De manhã Acorda, pensamento e voa devagar Revela o sentimento que se esconde no olhar Não tem por que temer Se tanta emoção pode falar por nós E ser a nossa voz Água e luz Reflexo de uma estrela na beira do mar Lágrimas, segredo que se esconde no olhar Estou perto de ser Bandido ou herói Perdido na ilusão Dentro do teu coração E é assim Que eu te sinto perto de mim Como a gente quis ser feliz Sem ter mais que explicar a razão Só sei respirar Nosso cheiro de amor Nosso ar Nunca mais parar Celo e chão Todo dia o desejo E a fascinação Água e luz Reflexo de uma estrela Na beira do mar Lágrimas, segredo Que se esconde no olhar Estou perto de ser Bandido ou herói Perdido na ilusão Dentro do teu coração E é assim Que eu te sinto perto de mim Como a gente quis ser feliz Sem ter mais que explicar a razão Só sei respirar Nosso cheiro de amor Nosso ar Nunca mais parar Céu e chão Todo dia o desejo E a fascinação É assim Que eu te sinto perto de mim Como a gente quis ser feliz Sem ter mais que explicar A razão Só sei respirar Nosso cheiro de amor Nosso ar Nunca mais parar Céu e chão E todo dia o desejo E a paz Tchau